O SENAR tem uma outra realidade sobre treinamento de operação e manutenção de coletadeiras automotrizes. Uma realidade virtual. O treinamento é feito com óculos e joystick. E a simulação de toda a operação é completa. Você entra na máquina, liga, sai do galpão, dirige pela fazenda, vai até o talhão, faz a colheita de soja ou milho e descarrega os grãos em um caminhão. Todas as etapas são avaliadas, com os resultados apresentados em um relatório para o participante no final do curso. A operação da realidade virtual vai ter prática de forma idêntica à realidade. Com regulagem de todas as funcionalidades que o operador precisa para regular e realizar uma boa colheita. Como funcionamento do industrial e da plataforma, inclinação e altura de plataforma, operação de molinete e ajustes diversos como de rotor e de peneiras. Faça sua inscrição já! Senar Goiás